Direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ, mais da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje, de cara nova, eu vou falar sobre visagismo, sobre barbeiro. É uma moda no Rio de Janeiro, é uma moda no Brasil, voltar esse nome barbeiro para quem cuida de barba e de cabelo masculino. E hoje a gente está aqui com o Anderson, que é um visagista de primeira, e com o Robson, que é o nosso vice-presidente do Conselho de Comunidades, lá das favelas. Então vem com a gente que vai ser bacana. Anderson, eu tenho um amigo que é o Edson Freitas, e ele fala muito em visagismo e começou a falar sobre isso para mim ali na pandemia. E eu falava, mas Edson, como é que é isso de visagismo e tudo? E você vem com essa história do visagismo? O que é o visagismo? Conta para a gente. Seu Salles, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa mesa. É um privilégio muito grande, principalmente estar do lado do Robson, um grande amigo, um grande irmão. Uma honra para mim. Bom, o visagismo veio com a proposta de ajudar o homem moderno na sua vaidade. E o visagismo nada mais é do que uma técnica que veio para fortalecer ainda mais o corte de cabelo masculino. E o termo visagismo é uma palavra inglesa que significa visagem, que quer dizer rosto. Então, visagismo é o estudo de pontos fortes e fracos do rosto do homem, que nos faz entender qual é o formato do rosto daquele homem que quer um corte de cabelo moderno. E com isso, o visagismo veio para nos ajudar nessa grande missão de fortalecer ainda mais a personalidade do homem moderno. mandar esse recado, dar esse recado logo nessa visagem, nessa primeira visão de uma pessoa. Eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. Esse é o propósito do visagismo. Você sabe que quando você fez esse corte de cabelo em mim, eu achei bacana porque ele estava meio grande e tudo. Eu deixei meio grande até mesmo para poder fazer esse corte. Eu acho que hoje eu me preocupo porque eu não quero arrumar um trabalho adicional. O meu irmão já penteia, faz um monte de coisa no cabelo. Eu não sou muito assim. Quero acordar cedo e partir para a guerra. Então, molhou, sacode e vamos em frente. E eu acho que a forma com que você fez é assim. Ela traz essa leveza, esse dinamismo do carioca, que eu sou carioca, mas traz um pouco da seriedade. Eu acho que na empresa, muitas vezes, a gente via uma pessoa, um profissional extraordinário, mas que não se adequava a uma função que a visagem, que a visão desse profissional como imagem da empresa não se encaixava. Nós temos vivido momentos diferentes no Brasil e que a gente não pode falar muita coisa. A pessoa tem um cabelo muito grande ou tem um cabelo muito curto que está desconectado com aquela informação que você quer passar. Então, qual é essa informação que a pessoa quer passar, né, Robson? Qual é essa informação? O que a gente está passando? Nós somos, sim, um Estado muito sério, muito competente, de gente dinâmica, mas de gente alegre. Eu acho que é isso, né? O que é a favela? A gente vê muita alegria em um povo muito importante na favela, que a gente quer, sim, sempre ajudar para trazer, sacar essas pessoas, criar condições adequadas para essas pessoas. Mas eu acho que passa muito por aí, né? Sim, Ricardo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui do lado de um empreendedor como o Anderson, como você, assim, que é uma referência. E o programa tem sido de grande valia, principalmente na projeção de negócios em comunidades, do profissionalismo que existe dentro das comunidades, na interação e na relevância dos temas que são tratados dentro da comunidade, que refletem o que a sociedade está vivendo. Lógico que, fazendo uma análise do crescimento de mercado, voltado à estética, aos cuidados com o homem, às comunidades, às favelas, têm acompanhado isso. Você vê que o negócio barbearia, o antigo salão de beleza, que hoje em dia a barbearia, nesse recorte mais retrô, nessa personalização, personalizado, você vê alguns ambientes muito personalizados com essa questão do tradicional, trazendo para o hoje, trazendo uma modernidade no tradicional. Uma reconexão, né? Uma reconexão, exato. Eu vejo a reserva. Essa loja reserva montou uma barbearia na frente da reserva. Ela conversa muito com o Rio de Janeiro, mas conversa muito com esse público que ela quer se conectar. Sim. E se tratando do mercado de comunidades, mercado de favelas, é um tipo de negócio, é um segmento, que ele é inclusivo. Geralmente, é a primeira experiência empreendedora de um jovem que começa a cortar o cabelo dos amigos e vê que ali dá para fazer uma grana, se especializa. Hoje em dia, com a tecnologia, acaba vendo um vídeo no YouTube, assim como nós estamos agora, e acaba aprendendo em plataformas digitais alguns detalhes. O nosso ilustre Anderson é uma figura reconhecida nas redes sociais, tem grande relevância nesse mercado de barbearia, de cortes, e instrução também. É um grande instrutor, é um consultor reconhecido nessa área. Então, utiliza das redes sociais, que são as tecnologias vigentes do hoje, para conectar tanto com comunidades, como outros jovens também, de fora das comunidades, que têm interesse nesse mercado. Como é que começa, Anderson? Você é de que comunidade? Você veio de que comunidade? Eu sou do Complexo do Alemão. Bacana. Bacana. E um jovem que está lá assistindo, ou jovem, a gente costuma dizer, tem um jovem há mais tempo também, que está lá dentro da comunidade, de repente perdeu o emprego dele. E fala, puxa vida, se eu for para o transporte por aplicativo, eu vou ter que ter o carro e tudo, agora não rola. Quanto é que ele gasta para começar a fazer um corte na favela? Qual é o que ele gasta? Ele vai pedir um dinheiro emprestado para alguém para poder... A gente tem visto isso muito na televisão, até nesse momento político, discutir da pessoa sair daquela inércia que ela está e acho que esse pode ser um caminho bacana. Ele começar a ter uma aula ali com o Anderson e, de repente, começar a cortar cabelo. Quanto é que ele gasta? Bom, a barbearia tem desenvolvido um papel tão fundamental dentro dessa ideia, dessa perspectiva, que hoje o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, o jovem ali que está beirando aos 20, aos 25 anos de idade, que está querendo entrar no mercado de trabalho ou mudar de profissão, a barbearia é o ponto X para ele nessa escolha, nessa opção. Porque se trata de uma profissão que com três meses ele consegue se formar como um profissional da área da beleza masculina. E aí, um jovem formado com três meses na área de barbearia, ele ganha aí quatro, cinco mil reais trabalhando como colaborador. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Você sabe que eu tenho um amigo, o Ronan Braga, que montou uma rede de barbearia em Manaus. Eu não me lembro agora o nome da rede dele. E está feliz da vida. A coisa super funciona. Então, super funciona não só dentro da favela, dentro do Alemão, dentro da Maré, dentro da Rocinha, no Rio de Janeiro, mas funciona no Brasil inteiro. Então, você acha, se ele começa a trabalhar com 500 reais, com mil reais ele consegue comprar ali as tesouras, eu vi que tem tesoura que custa, sei lá, 10, 15 mil reais, 20 mil reais, e o cara tem ali 300 mil reais de equipamento dele pessoal para trabalhar. Mas é lógico, não precisa começar assim. Será que com mil reais ou alguma coisa assim ele consegue começar a trabalhar? Eu acredito que com mil e 300 reais ele consiga comprar todo o material de trabalho, porque hoje nós temos no mercado uma gama muito grande de máquinas, que dá essa possibilidade de ele comprar com 500 reais, ele comprar três máquinas, duas máquinas. Tem as máquinas que tem um ticket alto, mas elevado. Mas para começar, dar aquele primeiro passo. 1.300 reais ele compra todo o material e 1.500, 1.600 reais ele paga um curso de barbeiro, três, quatro meses ele é um profissional da área da barbearia e ganhando aí acima de dois salários mínimos, três salários mínimos, tranquilo. Olha só que bacana. E como é que você vê essa expansão ou mesmo o trabalho? ontem eu estava em um evento, inclusive com mulheres do Brasil e falando da capacitação nas favelas e passou a discussão ali pela prestação de serviço, a qualidade dos serviços no Rio de Janeiro e no Brasil, o visagismo. Para além de simplesmente cortar o cabelo, transcende isso aí. Como é que você está vendo a qualidade do serviço prestado? É interessante a maneira que o visagismo entrou na barbearia. Ele entrou na barbearia de forma bem lenta. O cliente senta na cadeira do barbeiro e de uma maneira com muita confiança, o barbeiro pergunta para ele qual é o corte que você quer fazer? E o cliente simplesmente responde, meu querido, está nas suas mãos. É você que sabe. É o que eu faço sempre. Isso é aplicar o visagismo, porque você tem a confiança do cliente, no final o cliente sai com as expectativas completamente superadas e aí você aplicou o visagismo de modo muito prático, muito objetivo. E aí, de 15 anos para cá, a barbearia tomou uma proporção muito grande dentro das comunidades. Hoje, nós entendemos que daqui a 20 anos, ainda, a barbearia ainda vai continuar crescendo muito. tanto que os empresários têm aproveitado esse mercado superaquecido para abrir as suas lojas, abrir as suas redes e a barbearia tem crescido muito partindo das comunidades, das favelas periféricas do Rio de Janeiro. Robson, esse ecossistema, como é que você vê de forma estruturada esse ecossistema da beleza? porque as mulheres são muito preocupadas com isso e isso é muito bom, mas ficavam horas dentro de um salão e gastavam, talvez, eu não tenho essa noção, mas talvez, ou tenho, cinco, seis vezes o que um homem gastaria, no mínimo. Como cabelo, só para a gente pegar esse recorte, o cabelo. Como é que você vê esse crescimento e esse ecossistema? Porque tem toda a linha de produtos de beleza, que, de repente, a gente chega e vai comprar alguma coisa, a comunicação é para a mulher, são cores e desenhos nos recipientes para conversar com a mulher e o de homem fica lá pequenininho na prateleira. Como é que você vê esse ecossistema? E ali, até fazendo uma comparação da reserva que começou no Rio de Janeiro, dessa loja que trouxe a barbearia para dentro da loja para vender roupa. Como é que você vê isso? É muito legal. Nós do Conselho de Comunidades, Novos Negócios, aqui da Associação Comercial, não poderíamos ficar de fora observando todo o ecossistema que está se formando, principalmente em favelas, relacionadas à estética masculina, a essa apresentação, a todo um arcabouço de produtos e serviços direcionados para essa estética e essa maior valorização do homem também, se enxergando como um ser que precisa melhorar a sua aparência também para poder comunicar melhor, como a gente tem conversado. A aparência comunica primeiro, quando você chega no ambiente, ela fala antes de você abrir a boca. Então, existe essa preocupação que é uma tendência do ser humano que é refletida também dentro das comunidades e também refletida nos negócios. A gente tem um interesse, o próprio Anderson foi procurado por uma grande marca, uma das maiores marcas de beleza do mundo para gerar informação, buscar, fazer pesquisa, entender como é que funciona o mercado de beleza masculina dentro de favelas. Então, assim, já é uma provocação para você que é empresário, para você que olha o mercado, faz sempre uma análise para entender quais são as tendências, onde investir. Se as grandes empresas estão de olho nesse mercado, nesse segmento, eu acho que vale a pena você acender a luzinha e começar a olhar para as favelas, para os segmentos que existem dentro das favelas, com mais estratégia, olhar com mais percepção de oportunidade. De oportunidade. você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, já aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos que estejam surgindo e pensa no seguinte, você muda a sua estrutura, a sua forma de gerir a empresa, o seu crescimento a partir do momento que você está em grupo. Sozinho é bem mais difícil. Então, a turma aqui, né, Robson, é bem competente, bem capacitada, mas sem braços, a gente não vai chegar onde nós chegaremos na velocidade que nós queremos. Então, a gente precisa de mais braços. Vem para cá. Vem para cá participar com a gente que talvez você descubra que tem um espaço para o café que você produz nas barbearias. E ele vai experimentar, de repente, pela primeira vez, numa barbearia, um café diferenciado, um café talvez até do Rio de Janeiro ou de fora do Rio de Janeiro, não há problema, mas que ele não seria muito comum. Então, tem um espaço para você que trabalha com café, trabalha com energético, trabalha com uma água saborizada. Tem uma infinidade de possibilidades que a gente não vai conseguir explorar todas aqui, mas que uma barbearia pode colocar o seu produto no mercado, não é não, Robson? E aproveitando essa oportunidade, Ricardo, para falar sobre resultados. A gente está no programa, a gente vem falando sobre as oportunidades, sobre olhar para as comunidades com um olhar mais apurado de negócio, entendendo que ali dentro há uma inteligência de negócio, há uma inteligência estratégica. E muitas das pessoas, algumas pessoas têm me procurado, algumas empresas, algumas marcas, justamente com esse interesse. Então, assim, quando a gente convoca, tem gente vindo. Então, assim, não fica para trás, vem também. Tem muita gente interessada nesse mercado. A gente apresentou um dado das dez principais comunidades, das dez principais favelas do Brasil, de mais de 100 bilhões de consumo. Então, assim, isso aí é um dado relevante. Isso foi exatamente nesse programa que a gente disse isso. Você pode procurar... É, dá uma maratonada lá que a gente já tem uma quantidade bem grande de programas e que talvez, dando essa maratonada, seja um curso para várias pessoas explorarem, não só conhecimento com relação ao mercado, conhecimento com relação ao Rio de Janeiro, conhecimento com relação ao Brasil, mas também experiências. Essa troca de experiências, o que moveu o Anderson e ajudou ele a sair da comunidade, da favela e vir para uma comunidade. A gente costuma dizer que a favela, se fosse uma comunidade, ela daria as condições mínimas para que as pessoas tivessem conforto, saúde e bem-estar. Então, é uma favela. Até que o poder público consiga entrar e trazer a dignidade fundamental na vida de qualquer um. ascenso de comunidade, mas é uma favela. Sim, não deixa, sim, de ser uma comunidade, mas, no meu modo de ver, eu prefiro tratar como favela enquanto ela não tiver ruas decentes, ele ter a dignidade de ter a conta dele de energia, ter condição mínima, como a gente conversou com o outro Anderson também, de delivery de favela. Tem que ter uma série de serviços, a gente precisa crescer muito como sociedade, ainda tem um espaço muito grande, mas, falando em crescimento, esse segmento de barbearia e beleza masculina, eu acho que tem um caminho bem grande para ser explorado, não tem não, Anderson? Com certeza. Por exemplo, dentro das favelas, se a gente fizer um mapeamento para localizar as barbearias, nós vamos nos deparar com lojas com estrutura de shoppings, de zona sul, lojas no estilo retrô, lojas que se você adentra aquela loja, você não vai imaginar que você está dentro da comunidade. então, a favela hoje, ela lança tendência, ela lança moda, é da favela que parte os empresários, é da favela que parte os empreendedores, se tratando de barbearia, hoje, os maiores barbeiros do mundo, e eu falo isso com muita autoridade, os maiores barbeiros do mundo, eles vieram de comunidades, vieram de favela, Porto Rico, por exemplo, onde está o melhor barbeiro do mundo hoje, ele veio de uma comunidade, o complexo do alemão tem barbeiros que são reconhecidos a nível nacionais que começaram dentro de uma favela, dentro de um beco, então, uma favela, ela tem essa potência, a favela é uma potência, uma potência... Esse incômodo, Anderson, esse incômodo de você mudar a sua condição de vida, eu acho que é essa a potência da pessoa falar, não... Somadas a talento, a dedicação, a entender que precisa se esforçar para conquistar, e é o que gosta, está fazendo o que gosta, está melhorando a vida de alguém, porque esse é o trabalho do barbeiro, é melhorar a pessoa para ela mesma. E eu posso dizer com experiência de vida que a barbearia mudou a minha vida e começou dentro da favela. Você fazia o que antes? Eu era um açougueiro, era encarregado de perecível, e muito novo, eu decidi mudar de profissão, e quando eu comecei a ser barbeiro, ser barbeiro na minha época ainda era vergonha. O barbeiro que me ensinou a cortar cabelo, ele se aposentou com 84 anos de idade, e hoje, ser barbeiro para um pai, ver o filho dele como barbeiro, o filho dele merece um troféu. Meu filho é barbeiro. Ah, é? Legal. Nós temos um exemplo aqui do lado. Meu filho é barbeiro. Mas na minha época, quando eu comecei, não era tão fácil quanto parece hoje. Então, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive, pela bravura que eu tive que desempenhar naquela ocasião para hoje entender que a disposição que eu gerei naquele tempo, a coragem que eu tive naquele tempo, a ousadia que eu tive naquele tempo me trouxe até aqui. A barbearia me trouxe até aqui. E eu já estive em lugar, já estive em palco no Rio de Janeiro, no Brasil, já fui eleito barbeiro destaque do Rio de Janeiro, já recebi premiações e é importante dizer que foi a barbearia ali que causou isso, partindo da comunidade. E não vem só da comunidade. Eu vou falar do Ronan Braga, um amigo meu querido de infância e que tinha uma condição sempre excelente. O Mustang que a gente acelerava era dele quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos e montou uma rede de barbearias em Manaus e está lá feliz da vida. E é um estilo novo a barbearia. Voltou o homem a cuidar de barba, o meu irmão mais novo tem barba. Tem um mercado aí muito importante e que, eu vou te confessar, a gente não sabe onde encontrar ou que tipo de produto até mesmo encontrar. Então, tem um espaço para a gente olhar para essas grandes marcas ou até mesmo as pequenas marcas de produtos cosméticos no Rio de Janeiro e trazer essa turma até para vir conversar aqui, entender as facilidades e dificuldades. Quem sabe, né, o Robson, tenha um espaço aí para dentro das comunidades que, de repente, seja difícil essas empresas alcançarem. Mas a Associação Comercial do Rio de Janeiro está aqui, o nosso centro de negócios da associação está aqui para criar essas pontes e fazer as coisas acontecerem como você falou que foi procurado ou tem sido procurado por empresas que querem colocar os seus produtos na janela. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Nós precisamos aumentar a intensidade de negócio no estado do Rio de Janeiro. Isso aí. Você tocou num assunto muito interessante, né? Embora a barbearia ela tenha crescido muito nos últimos dez anos, mas ainda nós temos necessidade de produtos para a barbearia no mercado. Por quê? As empresas que fabricam os produtos que nós usamos, elas têm um monopólio ainda muito pequeno. Elas não conseguem atender esse público. Empresários, empreendedores e os que surgem toda semana, todos os dias, turmas são formadas, novos barbeiros aparecem no mercado e a necessidade de produtos para homens é muito gigantesca. Nós temos dificuldade, para você ter uma ideia, nós temos dificuldade de comprar produtos para homens para vender nas barbearias. Está aí, olha aí uma oportunidade real. Era nessa linha que eu ia falar, justamente essa análise de mercado. Você vê que existe oportunidade para as marcas de criação de produto, esse foi o grande interesse da grande empresa que procurou o Anderson por conta da sua relevância nas redes sociais e a oportunidade. É um momento que é oportuno, porque as empresas existem uma preocupação com o SG, existe essa possibilidade da inclusão produtiva de jovens no mercado de trabalho. É um problema crônico no Rio de Janeiro, porque ele é correlacionado à violência, o jovem não tem emprego, ele se envolve com a criminalidade. A falta de ocupação, como dizia o meu avô, a cabeça vazia dá oportunidade para um monte de coisas, inclusive as não lícitas. Exatamente. Então, assim, a gente consegue observar uma série de informações que dá ao empresário para a tomada de decisão no que investir, muito prática, muito transparente. O Anderson acabou de falar do custo que é para formar um empreendedor. Então, assim, é um valor relativamente muito baixo, tendo em vista o brand, a visibilidade que as marcas vão alcançar atuando em projetos que tenham essa direção. É, e eu começo até a imaginar, Anderson, uma empresa que está perto de uma comunidade, às vezes, faz sentido um trabalho social, chamar você lá para você prestar uma capacitação em nome dessa empresa para jovens, mesmo que seja uma indústria, ok? Exatamente. Mas você está prestando um trabalho social e essa empresa passa a ter uma visibilidade diferente, com custo baixo, mas com impacto bastante importante naquela localidade que ela... A gente fala muito do entorno, mas é uma coisa muito para além do entorno. Exatamente. Muito para além do entorno. Amanhã, essa pessoa sai da comunidade, sai da favela e vai dizer é a oportunidade que aquele senhor que parou de trabalhar com 84 anos me deu e você não esqueceu nunca mais. Aquela marca dele foi reforçada também por esse trabalho social e, por vezes, a gente não sabe muito o que eu faço para agradar, para criar essa proximidade e essa pode ser uma alternativa. Exatamente. É interessante a gente observar que muitas das indústrias, das empresas têm jovens no seu quadro de funcionários, jovens esses que estão no seu primeiro emprego, jovens esses que estão começando a sua jornada de trabalho, a primeira assinatura na carteira, alguns deles como jovem aprendiz e eu me coloco aqui à disposição para fazer parte desse time que deseja incendiar o coração desse jovem a buscar algo melhor para a vida dele como profissional. E eu posso dizer que a barbearia tem esse poder de mudar a mentalidade de um jovem. Hoje eu tenho 45 anos de idade, eu tenho 21 anos casado e tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, a família que eu tenho, foi a barbearia que me proporcionou. Então, é até um privilégio para ter essa oportunidade, poder falar para esse jovem que está começando agora no mercado de trabalho que ele pode, sim, ser um grande empresário, ter uma rede de barbearia, começando com curso de barbearia, começando com instrução, começando com conselho sobre como empreender, incentivando esse jovem a mergulhar de cabeça nesse mercado que ainda vai crescer muito no Brasil, que é barbearia. Muito, e emprestar um serviço diferente, né? Eu tenho, eu conversei ali durante a pandemia, um amigo queria montar uma rede nova de salão de beleza, de salões de beleza. Ah, mas como é que pode? Eu falei, cara, aproxima esse salão de beleza do teu cliente. então você pode ter uma van criando aquela dificuldade que principalmente a mulher, eu acho que mais do que o homem, de repente surgiu uma executiva que falou, olha, a gente tem que ir para Bariloche agora porque está todo mundo lá e a oportunidade para a gente fazer a venda da empresa, para a gente vender o nosso produto e ela falou, nossa, eu não fiz cabelo, eu não fiz algumas coisas que são importantes da beleza feminina, como é que eu faço? Eu vou cruzar agora o Rio de Janeiro para poder chegar na Barra, no salão, opa, então uma van toda muito bem preparada pode atender. Ah, mas esse serviço custaria caro. O que é caro? O que é caro no mundo? Uma lanche é cara? um voo privado é caro? Depende do que que você ou para o que que você está usando aquilo. E outra coisa, um salão que tenha qualidade do ar. É muito importante a gente tratar dessa questão da qualidade do ar porque as pessoas podem estar sendo contaminadas em salões de beleza. eu tenho uma dificuldade muito grande, Anderson, de entrar num salão e de repente todos aqueles produtos que são usados no salão, seja para esmalte ou o que foi, eu tenho renite alérgica da progressiva e tudo mais, aquilo eu entro querendo sair, eu já entro de costas no salão e talvez um pouco disso faz aí o teu melhor que eu falo para o barbeiro ou para o cabeleireiro é para ele não discutir muito, fazer rápido e eu sair mais rápido ainda. Esse olhar nós podemos seguir ou subir também alguns níveis quando prestarmos um serviço que a pessoa, essa mulher que fica às vezes três, quatro, cinco horas dentro de um salão consiga sair sem alergia no olho, consiga sair sem ficar espirrando. Não é não, tem um espaço aí muito grande para a engenharia entrar nessa história. Tem, com certeza, mas eu penso que a barbearia ela nos proporciona essa tal qualidade do ar. Por exemplo, a barbearia moderna hoje, ela trabalha com o produto químico, faz lá o clareamento, faz o reflexo, mas nós temos um setor muito preparado para isso de modo que a frequência que se dá esse tipo de trabalho não é tão grande quanto no salão feminino. Que atende a mulheres, né? Exatamente. Então, eu acredito que o produto químico está mais presente nos salões femininos. O secador em si ativa esse produto, a chapinha ativa esse produto, mas na barbearia nós temos esse privilégio de trabalhar com mais tranquilidade sem sofrer tanto com essa questão. Mas igualdade, a mulher precisa ter uma qualidade do ar assim como o homem tem qualidade do ar e eu acho que é interessante, talvez seja uma conversa que a gente possa ter até com o seu público trazendo essa informação porque eu vejo que muito, muitas das coisas acontecem e esse é o nosso objetivo aqui no nosso canal dos centros de negócios trazer a informação. A partir dali, ah, mas é simples assim que eu consigo manter a qualidade do ar aqui dentro do meu salão? É simples. Talvez não seria interessante os empresários pensar em criar produtos que sejam menos ofensivos ao ar? Está aí, esse é o lado social mais até do que o lado ambiental a força de vir com produtos que impactem menos na saúde das pessoas e não é só a absorção pelo cabelo ou pela pele mas sim pelo ar também. Eu estou feliz da vida com essa conversa, eu acho que essas barbearias podem proliferar bastante porque tem um mercado muito grande, nós hoje já temos mais mulheres do que homens na nossa sociedade, mas eu acho que o homem como você muito bem falou, usa muito pouco e tem um espaço muito grande. Talvez o espaço maior ou mais importante do que para essa líder mundial da beleza que te procurou para os pequenos, para um produtor, uma indústria química que produza componentes para barbearias espaço de vir conversar com o Robson, com o Anderson e falar como é que eu entro, como é que eu consigo criar uma linha que vai representar de repente 20% da minha produção mas que nessa empresa muito grande representaria 0,02. Por que ele vai parar executivos, por que ele vai parar um marketing para pensar em alguma coisa que vai representar 0,02 um número absoluto que eu estou trazendo não que seja um número real mas que vai representar muito pouco no faturamento desse grande mas de repente no pequenininho isso pode fazer uma diferença absurda. São infinitas possibilidades para diferentes atores desse mercado desse ecossistema tanto como uma estratégia corporativa criar essa uma nova unidade de negócio voltada para esse segmento é de super interesse gigante e uma probabilidade de sucesso muito grande frente a todas as informações que a gente apresentou aqui mas também para o jovem para a comunidade lógico que a gente não está falando aqui de filantropia lógico que tem toda uma questão de impacto social que está na moda mas é algo que é restritamente necessário para a nossa sociedade para o nosso convívio mas existe a possibilidade do crescimento em carreira o Anderson é consultor a hora do Anderson é relativamente num valor significativo não é só um corte de cabelo porque vira um multiplicador né Anderson vira um multiplicador exatamente então assim tem uma ideia de carreira tem uma ideia de crescimento não é só inclusão produtiva por si não é só conseguir que o jovem consiga ali x valor o mês mas também que ele possa crescer que ele possa aprender a desenvolver produtos porque não as possibilidades são infinitas da consultoria trabalhar dentro de empresa mudar trazer um pouco dessa identidade da empresa através de um trabalho com os colaboradores existem infinitas possibilidades está aí dentro de uma empresa aquela dificuldade que eu comecei falando a dificuldade que você tem de por vezes de falar olha o teu cabelo não está adequado a essa função para esse tipo de atendimento para esse recorte da sociedade isso é uma coisa que é meio assim bastante difícil para mim porque ao mesmo tempo que tudo pode tudo pode está comunicando a mensagem da minha empresa do que eu quero comunicar não então eu não vou contratar por vezes uma pessoa extremamente bem capacitada porque ela não comunica a visagem a primeira visão dessa pessoa quando chega no meu cliente não é a primeira visão que funcionaria para o modelo da empresa a gente escolhe a cor para a logomarca a gente escolhe um monte de coisa qual é esse perfil que eu quero levar então acho que é muito por aí né exatamente o corte de cabelo ele tem esse poder o corte de cabelo certo para o rosto certo ele tem esse poder de comunicar primeiro eu penso que o indivíduo que esteja com corte de cabelo que se encaixa ao seu perfil de rosto reforçando ainda mais a sua personalidade quando ele chega no ambiente ele sem falar uma palavra o perfil dele a apresentação dele já fala por si né e tem um ditado popular que a gente conhece bastante né que é a primeira impressão é a que fica é a que fica isso aplicando a esse contexto é muito verdade então ótimo eu agradeço demais a vinda de vocês gostaria de desdobrar esse assunto porque eu acho que é bastante importante e explorar as oportunidades que tem de negócio nesse ecossistema não só do produto de beleza mas talvez o cafezinho ou a cachaça de Paraty dando aquela descontraída ali na hora do corte de cabelo né então tem muito mais o biscoitinho e por aí vai fica com a gente que tem bastante coisa aí pela frente pra gente falar imagina o seu negócio como é que pode funcionar pra você e traz aqui pra gente conversar traz aqui pra gente conversar que a gente tem uma missão movimentar a economia do estado do Rio de Janeiro e a do Brasil através desse estado então vamos seguindo e aí E aí